Mãe, é estranho eu jogar um jogo desse tipo, porque é pra socializar e, convenhamos, eu não sou muito sociável. Exato! E aí? Tá baixando aí? Não, tem um cara me olhando. Já entrou. Já entrou. Não. Um dado. Lion, um a seis. Vai, rápido. Sim. Cadê meu dado? Eu perdi meu dado. Eu já joguei pra cá. Não sei onde vai parar. Senhor, vem aqui. Vem aqui fazer o registro aqui, ó. Vem aqui. Gente, tem um coiote aqui na recepção. Eu vou contar de mim mais. Cara, eu tinha um dado pra... Olha o seu tamanho, velho. Você tem que ficar em cima da mesa pra ficar do meu tamanho. Lion, é exatamente desse tamanho que eu me sinto quando eu tô perto de você, velho. Normalmente, assim. Aqui no mundo. No nosso mundo normal. Olha lá, Lion. Se ficar de pé... Dá pra encaixar como? Sim. Dá pra encaixar. Dá pra ir pra trás. Dá pra deitar também. Nossa, Lion, simulador de minhoca. Vambora. Ó, um banheiro. Como é que abre a porta? Ah, legal. Tem papel? Não, não tem papel aqui, não. Ah, tá. Ó, aqui, ó, aqui, ó. Acho que é isso aqui. Ó, que interessante. Lion. Me paga um terraria de novo. Volta aqui. Lion. Lion, não fica assim, não. Lion, Lion, não fica assim, não. Lion, não fica assim, não. Ah, o meu dado. Ih, caiu cinco mesmo. Qual é? What the fuck? Tá bom. Como é que joga? Não entendi. Dá essa porra aqui. Não, meu álcool. Devol... Filha da porra. Onde? Olha, aumentar o... Ó, aumentar o lag de todo mundo, Lion. Aumentei. Pronto. Os caras tão conversando aqui? Você tá ouvindo? Eu não tô ouvindo. Sim, eles tão conversando. Não, mas eles... Você tá ouvindo? Oi? Você tá ouvindo? Eu não tô ouvindo. Olha, Lion, esses caras são BRs, são inglês. Só inglês. Pergunta pra eles. Fala aí. Meu amigo, ele é burro e ele quer aprender como é que fala com as pessoas. Não. Só que ele não consegue. Eu vou ter que pesquisar no Google de novo. Nossa senhora. Sabe, sabe quando você pega... Ah, eu sou pequeno. No final do mapa, tem uma skin. Pegue um flashlight e aventure alone ou com seus amigos neste terrível lugar. Bem-vindo. No final do mapa, tem uma skin. Pegue uma lanterna e aventure-se solo ou com seus amigos em este terrível lugar. Aí, pra você que é brasileiro, é... Ao final deste mapa, tem uma skin. É... Pega uma lanterna e só vamos, molecada. Ih, cacete. Aí, baixou. Vamos lá, hein. Pronto pra tomar susto, Trecker, pela terceira tentativa seguida? Sim, cadê você? Ah, carregando o carro. Não tinha carregado. Tinha terminado de baixar. Ah, bom. Ah... Eu li pra você. Pega essa menina que tem lanterna e vambora, Lion. Esse. Menina que tem lanterna? Esse. Ah, meu pau. É, o avatar tem lanterna. Olha que legal. Ó. Ó. Alô. Ó. Ó. Ah... Ah... Olha, tem lanterna mesmo. Fica com esse idiota. Eu tô falando que tem lanterna. Tô zoando. Olha. Ó, tá aqui... Tá aqui dizendo que tem skin. Você vai morrer. Ó, meu Deus. Deixa eu fazer a piada. Trapper. Porta, rápido. Vai na frente, por favor. Vai na frente. Pode ir. Pode ir. Você pegou a porra da pistola, velho. Para lá. Como é que usa? Fuck. Não é na frente, hein? Eu acho que... Sua cara é muito boa. Eu não sei usar. Tá bom. Eu já aceitei a situação. É uma lanterna. Pronto. Uma lanterna é melhor que a nossa. Ah, velho. Fica lagando se eu ficar segurando essa porra, hein? Como é que eu giro? Ah, não sei. Bom, tudo faz. Ah, não. Trapper, entra ali. Entra ali. Peraí que tem uma porta aqui. Entra ali, Trapper. Mas tá falando que é a porta da direita. Entra ali. Eu tô vendo. Você tá escutando? Tô. Aí, caralho. Era isso? Eu assustei. Ai, meu Deus do céu. Que decepção. Ah, porra, velho. Acho que o banheiro do Shrek é mais lindo que isso aqui. Ih, ficou tudo quieto. Pô, velho. Esse personagem não corre. Essa é a graça. Clica na porta. Boa. Vamos entrar. Não. O que é isso? Um mamaco? É um urso. Poxa, o urso tá assistindo TV? Ela é gostosa pra caralho, velho. É uma puta. Meu coração, cacete. Tô louco. Uh, cacete. Ela é gostosa pra caralho, velho. Filha da puta. Uma mulher. Meu coração, cacete. Mano, eu achei que a puta ia ser pior, velho. Agora eu tô começando a... Eu tava grudado nela, filha da puta. Pra mim foi pior. Caralho, eu não tava assustando até agora. Agora eu assustei legal, velho. Vai se foder. Então tá, pode ir na frente, senhora susta. Vai tomando seu cu. Vixe, espirito, Fox. Você tá ligado que isso aí é uma gravação de um cara que trabalhou na hora de se fazer um... Sério? Sim, aí... Você falando isso me deixa um pouquinho incomodado, mas tá bom. A lot of aspects of... da área 51, os desastres que estão me provocando mas a área procurando mesmo. É, é, já chega. A gente vê isso? Tá. Não, não, é aqui. Olha lá, eu já vi isso aqui. Como é que sobe? É aqui? Como é que bota? Que horrível. Tá quieto, Lion. Vamos, vamos juntos, vamos juntos, vai. Um, dois, três e... Eu assustei mais no primeiro, assustei mais no primeiro, te falar bem errado. Não, deu um negocinho tipo, deu um flick assim, sabe, mas não foi tão legal quanto a primeira vez não. Take key. Take o que ali? Trapper, onde é que você tá? É aqui, ó. Eu entrei. Ah, não, não funciona. Ah! Olá, por falar em A. Mano, e ontem que eu tava lá na casa da minha tia e eu fui atacado por uma arara. Nossa, que aleatório, velho. Exato. Eu tenho vídeo, depois eu te mostro. Eu tenho vídeo da arara sub... Não, a arara subiu no anime não, mas ela tava lá na casa do... Lá na casa do meu tio, velho. Do nada, uma arara. Eita, cadê você? Ah, entrei na porta, cara. Eu pensei que você tava atrás de mim. Ah, tá, tô te vendo. Ah, você tomou um susto com o palhaço aqui. Não. Tem uma menina aí? Não, mas apareceu um png. Um png de palhaço. Um png de palhaço. É que você não viu, mas se você tivesse aqui, você tinha visto. Oxi, a porta abriu aqui. Ai, cacete. Ah, era esse png? Era tipo isso. Awake. Escape. Escape? Help. Mano, mas a meninação bateu forte no meio. Caralho. Nossa! Ah, sabia? Ele ativa por movimento. Tá pior que os mapas do gemode, essa porra. O pior é que... Oh! Trepa. Vai, eu não enxergo. Ah, eu tô com medo. Sim, Forca, tá dizendo ali. Tem porca aqui, não? Caralho. Ah, eu sobi de relance. Era um negócio preto e branco. Era uma menina com cara de palhaço. Eu acho que não é assim que você joga uma voz de terror em trape. Eu tô desarmando as trapes. Cala a boca. Caralho. 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 É engraçado. Caralho. 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 Mas você ou eu primeiro? Eu já fui. Eu já fui. Eu já fui. Eita porra. O que aconteceu? Caralho. 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 Aham. Eram esses esses avatares? Caralho. 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 Eu acredito que eu passei por tudo isso só por causa disso. Ah, eu sou... Nico! Gostaria de reclamar com a minha irmã, pedir o sushi, não gostou e ficar um peixe. Oh meu Deus, você é um furo! Você é tão lindo! Trevor, por que você é gay? Não sei, velho! Quer dizer, alô? Eu sou gay. Oi! O que você está falando? Olá! Oh meu Deus! Oi! Como você está? Mas ele é tão bonito! Então, olha aqui! Vai! Oi! Eu achei um furry! E ele é muito bonito! Oh meu Deus! Ele é muito brilhante, velho! Que negócio bonito! Ele é roxão, tá ligado? Roxo, brilhante! Fica dentro da caixa! Por favor! Filhante! Filhante! Beleza! Ah, por favor, não crash agora Oh, Deus, meu jogo está acabando tanto Tchau, Lai O que você está fazendo? Hum, o que aconteceu? Eu sabia I'm just chilling The music Sorry, I just love your skin The colors You want it? Yeah, can I? Yeah, hang on Okay, you can clone I'm not gonna confirm this Well I can't You too Show Oh, I can see Thank you I like the colors Thanks I love I go back to listening to music Okay, bye Have a great day I don't know where do you live But goodnight In my country Bye I don't know where do you live 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 Obrigado.